Música Estamos aqui nessa noite novamente em Caraguatatuba, uma noite de muita festa. São mais de 500 pessoas inscritas para o lançamento do quarto Caraguatatuba empreendedora. Isso aqui é um esforço de muita gente, de muita gente boa, de muita entidade que apoia e fomenta o empreendedorismo. Nós temos aqui o SEBRAE, a Prefeitura Municipal, a Associação Comercial, os senhores. Nós temos aqui muita gente bacana trazendo o que há de mais moderno sobre empreendedorismo e sobre turismo, que é a vocação aqui da cidade. Hoje nós vamos lançar seis projetos estruturantes aqui na cidade. Nós vamos assinar novamente o convênio para a aplicação dos jovens empreendedores primeiros passos. Caraguatatuba é uma das únicas cidades do estado que tem 100% da rede pública de ensino fundamental, implementada o JEP. Todas as escolas de ensino público possuem essa metodologia do SEBRAE. Nós estamos falando de mais de 10 mil alunos. Nós vamos lançar aqui hoje o HELP, que é a plataforma de negócios em parceria com o SEBRAE. Então, a partir de hoje, todo mundo que presta serviços, carpinteiro, eletricista, pintor, animador de festa, pode se cadastrar. São mais de 400 temas. Pode se cadastrar gratuitamente, pode prestar serviços a partir de agora nessa plataforma de sucesso que é o HELP. Então, é mais uma forma do SEBRAE fazer negócios e proporcionar negócios para os seus clientes. E é um evento que tem como objetivo formar e capacitar os gestores empresários para que eles consigam cada vez mais melhorar os seus negócios e atender as demandas dos consumidores locais aqui da região, que vivem tanto do turismo quanto do comércio. Então, a capacitação é nesse sentido e já é um projeto que está consolidado aqui na cidade. Como eu falei, a gente está indo para a quarta edição. E eu, como posso falar, como empresário que eu sou aqui da cidade, eu participei da primeira edição em 2017. Então, foi de grande valia para mim. Eu consegui aplicar muita coisa que eu aprendi na minha empresa, no meu comércio. E isso me ajudou bastante a atender as demandas dos consumidores e fortalecer cada vez mais e prosperar no meu negócio. Hoje, nós estamos lançando o Caraguatatuba Empreendedora na quarta edição. É um sucesso. A gente consegue envolver todos os empresários e empreendedores da cidade, criando mais oportunidades para eles melhorarem os seus negócios. E o resultado desses últimos anos é impressionante. Caraguatatuba, o ano passado, em 2019, conforme o Caged relatou, Caraguatatuba foi a cidade que mais gerou empregos do Litoral Norte e a segunda nossa região metropolitana, que é Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com certeza, fruto dessa parceria, Prefeitura, SEBRAE e Associação Comercial, que acaba gerando oportunidades para os empreendedores da cidade. O SEBRAE tem uma atuação muito importante para formalizar quem não é empreendedor e quem já é empreendedor trabalhar a gestão do seu negócio. Mas mais importante do que isso é essa parceria com a Prefeitura, Associação Comercial, entre outros parceiros aqui do município. Eu costumo dizer que o prefeito Aguilar teve uma frase que me marcou muito, que ao investir em educação, saúde e segurança, ele não deixaria de investir também em empreendedorismo. Então nós estamos com atuação para aqueles empreendedores que aqui estão, formalizando aqueles que ainda não estão formalizados e levando educação empreendedora como políticas públicas para 100% do ensino fundamental do município. Um orgulho para o SEBRAE, grande parceria, bom resultado para essa região tão importante do Estado de São Paulo.